Fala galera, beleza? Dimity Games aqui na área trazendo um gameplay de Tai Chi Panda 3. Bom galera, esse aqui vai ser talvez uma nova série que eu vou trazer pro canal de Tai Chi Panda 3, porque cara, esse jogo tá magnífico. Além dele ser um mundo aberto, um MMO mundo aberto, ele tem uma ótima jogabilidade, velho. Muita coisa pro cara fazer. E é gigantesco o mapa, muito gigantesco mesmo. Bom, eu tô com uma quest aqui pra fazer, né? Deixa eu ver. Cadê? Não, não é essa não, eu acho que é essa. E tá demais, velho. Você pode fazer muita coisa nesse jogo. Realmente é um jogo que vale a pena jogar. Ele é pesado, né? Ele tem a faixa de 700 e pouco MB, mas... É, dá pro gasto, né? Já que é um jogo bem feito. Deixa eu abrir esse baú aqui. E eu já tô no level... Deixa eu ver aqui, level 40. Consegui upar quase agora pro level 40. Bom, e como funciona o Tai Chi Panda 3? Bom, existem duas classes nesse jogo. Existe o... Existe o... Que é o do... Como se... Classe não, né? Vamos dizer clã. O clã dos Panda e o clã dos Leon. Só que quer dizer que é clã dos Leon e o Panda não quer dizer que só tem a Panda e Leon, né? Bom, essas duas classes são praticamente rivais. Cada classe não, né? Cada clã tem quatro classes. E é... E vai ter alguns guerreiros, magos e duas personagens que tem nos dois clãs. E são tipo... Elas são arqueirinhas. Bom, pra quem já jogou o Tai Chi Panda normal, sabe como funciona um pouco do jogo, a história do jogo e tal, né? Eu não conheço muita história porque eu nunca joguei muito. Eu joguei, cheguei no level bem altinho ainda no 1. Mas depois eu cansei de jogar. Cara, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ver se isso aqui é quest. Eu não posso entrar. Battle Royale. Tem um Battle Royale. Aqui é... São essas duas... Esses dois clãs. Que é o clã do Leon e o clã dos... Panda. Eu não sei nem dizer se é clã, né? Mas eu digo clã porque eu não sei o que é. Provavelmente é clã. Bom, eu tô sem quest pra fazer. Deixa eu ver aqui. Vou entrar nessa aqui. Dá pra escolher a sua posição e é fácil. Bom, então eu vou ferrar na mesa. Bom, o jogo é realmente muito grande mesmo. Agora tem lugar que não tem certos mobs pro cara enfrentar. Certas criaturas aí. E realmente que quando você vai passando de mapa vai aumentando mais a dificuldade. Porque vai ter mais bicho forte que ataca só de você chegar perto. E eu acabei de conseguir esse lobo aqui que é muito maneiro. E dá pra trocar, hein? E... Eles não são praticamente o único pet, né? Eles são tipo um... É, são meio que um pet, mas você... É só pra você montar nele e usar como transporte. O pet mesmo, o que... O que é o menos importante é esse que eu tenho aqui. Cadê? É por aqui. Aqui, pet. Eu não sei o que eles fazem. Praticamente é só pra evoluir. Esse é o meu pet. É um... É um roedorzinho, né? Bem fofinho ele. E... Ele não faz praticamente nada. Eu não sei o que eles fazem. Esses aqui eu acho que são os mais potentes, né? Mas eles servem mais como transporte. Eles têm algumas habilidades, sim. O urso tem uma habilidade de... Dar umas patadas muito loucas. Forte mesmo, né? Eu tenho uma águia, né? Que serve como transporte aéreo. E ela também ataca. Tem duas habilidades. E tem o meu unicórniozão. Eu tenho um cavalo também, mas eu prefiro ele. Porque além dele... Ele não é tão rápido, mas ele dá uma vidinha. Quando eu uso a habilidade dele. Cara, não tem ninguém jogando esse modo. Não sei se eu acho alguma coisa pra fazer. Eu não sei nem o que eu... Eu queria achar os bichos pra eu pavar, velho. Mas eu me esqueci onde é. Bora andar. Bora explorar um pouco no mapa. Bom, eu tô jogando nos gráficos rápido. Não é o gráfico baixo. Mas ele serve como rápido. Pra não poder estar travando, né? E dá pra vocês aumentar o gráfico, né? Tem um máximo que é muito pesado. Deixa um gráfico muito lindo mesmo. Mas esse gráfico aí que... Que é o último. Acho que isso serve mais em computador. Deixa eu fechar isso aqui, vai. Deixa eu mostrar aqui. Configuração. Tem o perfeito. O... Tem o performance. O bom. O alto, quer dizer. E o perfeito. O perfeito acho que provavelmente só roda em computador. Difícil mesmo rodar em celular. Talvez o tablet ainda roda, né? Cara, eu não sei nem o que eu faço aqui. Eu já fiz praticamente um bocado de quest. Não tô achando ninguém pra fazer a missão. E eu já ganhei minha asa, né? Que eu ganhei no level 30 e pouco. É muito bonita. Ela tá no level 6. Dá pra evoluir também, né? De vários levels. Cara, deixa eu ver se arrumar alguma coisa pra voar aqui no mapa. Eita. Não esqueço. Não dá. Caraca. Dá pra vocês ajustar a câmera. Mas não curta muito não. A câmera é muito longe nem muito perto. Curta um... Padrão. Padrão é assim, mais ou menos. E tem que ter cuidado porque ela é coisa de vez. Aff, eu não sei controlar isso. Aqui. Vamos ver... Eu vou pra o lugar onde o clã dos Leon fica. Uma base. Tipo, uma base. Cara, bora com o Lobo que é mais rápido. Dá pra vocês deixarem automático, mas... Não sei nem pra onde é. Esse jogo é muito grande, né? Eu deixo em automático mesmo. Cara, é muito bonito mesmo. Agora eu sei por onde é. Cara, tem nenhuma quest pra fazer por aqui, não. E tem... E nesse jogo aqui, vai aparecer diversos inimigos também. Por exemplo, tem os dois clãs. Vai aparecer inimigo dos dois. Dos dois não, né? De um... Uma outra vai aparecer. E é complicado porque... Aqui não tem esse... Não tem boquinha, não. Tem... Cara, ele leva o maior alto. Ó, tem uns carinha aqui. Dá pra atacar. Eu lanço uns tipos de cartas. Eu não sei nem nem como é. Eu tenho uma espada, mas não sei nem usá-la. Não sei nem se dá pra usar. Deixa eu tirar do Lobo, porque fica melhor. Eu tenho um teleportezinho aqui. Cara, os bichos andam tudo... Duro. E eles são do clã... Dos linhas, ó. Cadê? Corra, filhão. Ó, um carinha aqui. Foi eu falar que apareceu. E ele tá me atacando. Calma. Ele me deixa... Ai, meu Deus. Deixa eu pegar o meu... Foi eu falar que apareceu. Ele é muito leve. Nossa. Agora eu tô ferrado, hein. Nossa, foi, filhão. Cadê o cara? O cara foi-se embora, eu não sei. Foi eu falar, véi. Caraca, o dano que ele deu em mim. Deixa eu usar a habilidade do Unicórnio aqui. Boa. Boa. Você procurou um pouquinho, mas... Ajuda. Olha aqui. Caraca. É? Não, esse é amigo. É, é amigo. É do mesmo clã. Que massa o unicórnio dela Nossa, o negócio do grávidor tá atrapalhando Boa Dizem meio os caras tudinho ali Ela tá upando Bom, o jogo é bacana Olha meu petzinho ali Ele sai pulando Ele corre pulando Eu queria usar essa espada, velho Eu não sei nem pra que serve na minha classe Eu não sei nem usar Ele joga só carta Eita, eita Morre tudinho aí Bom galera, eu vou ficando por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay Foi a gameplay basicazinha Não teve muita coisa Porque eu já fiz um bocado de quest Bom Eu peço a vocês aí que deixem seu like e compartilhem Se vocês quiserem, deixem aí no comentário Que eu vou estar trazendo a gameplay desse jogo Bom, então é isso aí Valeu aí E Falou Tchau 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 Tchau